Música O Sindicato dos Agentes de Saúde e Sanitaristas no Estado do Ceará, SINASSE, decidiram junto com a categoria aderir à greve definitivamente por tempo indeterminado. É o que diz Paulo Sérgio, diretor financeiro do Sindicato. A área de melhoria de trabalho, a nossa categoria hoje é uma categoria muito sofrida, que não tem uma valorização da própria prefeitura, hoje os materiais de trabalho são sucateados, e nós estamos procurando todo esse tipo de melhoria para que o nosso trabalhador, para que eles possam desenvolver um trabalho mais de qualidade para a população de Fortaleza. E essa reivindicação vai durar até quando? É, até enquanto a prefeitura puder negociar conosco e a categoria receber o que ela quer de direito, que é um salário mais digno. Os trabalhadores reivindicam melhores condições de trabalho e um aumento de salário. A importância em primeiro lugar é mostrar que a nossa categoria está unificada, está junto em busca da melhoria de salário. Quais os principais problemas enfrentados pelos agentes de saúde? O principal de tudo é o nosso salário, e eles cobram tanto, mas não dão suporte para que nós trabalhamos com dignidade. Com a manifestação em frente ao passo municipal, o Sindicato dos Agentes de Saúde Sanitaristas no Estado do Ceará, Sinace, entra em greve definitivamente. A categoria reivindica um reajuste salarial de 10%. Luiz Cláudio, presidente do Sinace, participou de uma reunião em prol da causa para negociar com a prefeitura. Ao final da reunião, Luiz concedeu uma entrevista coletiva e em seguida falou com exclusividade com a TV Badalo sobre o que foi decidido. ... e gratificação. Vocês estão querendo quanto? Nós estamos pedindo... 23%. Hoje pedimos 33% e houve uma renegociação e nós diminuímos para 27%. Mas 22% em relação ao salário mínimo? A contraproposta não... Em relação ao salário mínimo. Caso a contraproposta não agrade, tem greve, pode se estabelecer uma greve? A greve já está estabelecida. Na última quinta-feira nós tivemos uma assembleia geral na Praça do Ferreira, com a categoria, e foi decretado greve por tempo indeterminado. Então nós já estamos em greve por tempo indeterminado. O que a prefeitura disse até agora? A prefeitura disse que está analisando uma proposta e que amanhã vai apresentar ao sindicato e nós, obviamente, em assembleia, vamos apresentar para a categoria. Se a proposta não for satisfatória, a greve vai continuar. Que horas vai ser a reunião? A reunião está pré-agendada amanhã para as 10 horas da manhã. Aí o local não está definido, o horário sim. Ao final da manifestação, a Crisio Sena, líder da prefeita na Câmara Municipal, falou sobre um possível acordo com a categoria. O governo se encontra totalmente aberto para o diálogo, para as negociações. O secretário de administração, com certeza, pode receber essa comissão de representantes dos agentes de saúde. E creio que há todas as possibilidades, nós podemos avançar nas negociações e continuar essa mesa para que a gente possa ter uma saída negociada. Música Música